O deputado federal Marques Beltrão esteve nesse domingo, 29, doando 6 mil unidades de água mineral e 500 cestas básicas. As doações foram entregues no galpão da merenda em Coruripe, no bairro Alto do Cruzeiro, para que a prefeitura local faça a distribuição com as famílias desalojadas e desabrigadas em decorrência das fortes chuvas da última semana que caíram na cidade e em todo o estado. Além das doações entregues em Coruripe, o deputado passou pelos municípios de Jequiada Praia, doando 2.400 unidades de água mineral e 100 cestas básicas. Em Feliz Deserto, foram entregues 150 cestas básicas e 2.400 unidades de água mineral. Em Penedo, foram entregues 175 pacotes de água mineral e 250 cestas básicas. Todas as doações foram entregues nos postos de recebimentos destinados pelas prefeituras locais. O deputado destacou que mesmo com a ajuda do governo federal e estadual, quem perdeu tudo tem pressa. E as doações consistem no sentido de minimizar os efeitos desse momento tão difícil. Enquanto deputado federal, eu faço o meu trabalho. Nós garantimos, junto com a bancada federal, a vinda de 100 mil cestas básicas para o povo alagoano em todas as cidades que foram atingidas pelas chuvas. Então, enquanto deputado, a gente tem essa parceria. O presidente Bolsonaro está atendendo os nossos pedidos. São 100 mil cestas básicas já garantidas. E também o ministro do Desenvolvimento Regional teve em Alagoas ontem, fez um sobrevoo e garantiu toda a ajuda da Defesa Civil para recuperar todas as cidades que tiveram prejuízos. Sejam pontes, sejam estradas, sejam galerias, sejam estações de tratamento de água para recuperar tudo o que foi prejudicado pelas chuvas. Então, não vai faltar a ajuda do governo federal em todas as cidades que estão precisando. Da mesma forma, o governo estadual também está agindo. O governador Paulo Dantas esteve em Cururipe ontem, esteve lá em Filipe Deserto, esteve em São Miguel, está acompanhando. Eu estive com ele na sexta-feira conversando. E o governador também, através da Defesa Civil, vai ajudar a recuperação de todas essas cidades e também doando cestas básicas para as famílias que precisam. Mas quem tem fome, tem pressa. E para o Estado, para o governo federal mandar essas cestas, tem um pouco de burocracia, tem licitação, tem que comprar, tem também a questão dos levantamentos de números que a Defesa Civil faz. Mas a gente está vendo nas escolas dessas cidades, já muita gente vivendo lá de forma precária e precisando de alimento. Então, o povo de Alagoas está ajudando, o povo de Alagoas é solidário, tem muita gente ajudando. E como cidadão, eu também estou fazendo a minha parte. Trouxe aqui para a região sul de Alagoas mil cestas básicas, doando para as prefeituras distribuírem com as pessoas que estão precisando. Também trouxe para cá mil pacotes de água para distribuir também com todas essas cidades, com essas famílias, para que todos possam ter condições de ter dignidade, humanidade. É um momento de solidariedade. Então, estou fazendo a minha parte, ajudando. Trouxe aqui para Cururipe 500 cestas básicas e 500 pacotes de água, que certamente o prefeito vai distribuir com as famílias que estão precisando, com as famílias que estão necessitadas. E contem sempre comigo, como cidadão, cururipense e como deputado. O secretário da SEAGRE, Maicon Beltrão, também esteve presente e pontuou que toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Estou aqui como cidadão cururipense que sou. Estou aqui como secretário, ajudando as famílias que precisam nesse momento, famílias cururipenses que estão desalojadas, desabrigadas, perderam algumas, perderam suas casas, perderam móveis também. Então, essa é a ação que nós estamos fazendo aqui. E ao mesmo tempo, agradecer aqueles cururipenses que estão ajudando também, com doação de alimentos, de água também, de colchões, de agasalhos. Enfim, aqui nós estamos fazendo 500 cestas básicas e 500 pacotes de água mineral para a Prefeitura distribuir para os munícipes que estão necessitados nesse momento. O presidente da Agência de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável de Coruripe, Manuel Santos, também esteve presente e afirmou o compromisso da agência em ações que ajudem a população. Nós, como agência, em Adelisco, não podemos nem devemos ficar de fora. Esse é um assunto humanitário. E nós, como cidadão, temos que ajudar, principalmente as pessoas que mais estão precisando nesse momento. E Adelisco jamais vai deixar de estar dentro disso, jamais vai ficar de fora, porque esse é o objetivo dela, é ajudar as pessoas e principalmente aquelas que mais precisam. E como presidente, como cidadão, corulipense que sou, tem uma obrigação de estar ajudando essa galera aí que precisa. Contem sempre com o trabalho da Adelisco. Em Coruripe, o deputado Marques Beltrão esteve acompanhado do irmão e secretário da SEAGRE, Maicon Beltrão, dos vereadores, Misaque Padilha, Ailton do Nelson, José Juarez e do presidente da Adelisco, Manuel Santos, e de alguns populares que fizeram uma corrente humana para descarregar as doações. Pessoal, eu quero aqui agradecer a todo mundo que me ajudou aqui a fazer essa distribuição dos alimentos. Tem muita gente que está precisando desse momento do Cururipe. Espero que toda a população possa também contribuir. Esse é um momento de solidariedade, onde todo mundo tem que estar, de mãos dadas, ajudando quem está a soltar nesse momento. Quero aqui agradecer a todos em nome do vereador Ailton do Nelson, do vereador Juarez, do vereador Bezac, que estão aqui representando a população do Cururipe, também o nome do meu irmão Maicon, e todos aqui que são amigos, amigos de quem está precisando. Cururipe, quanto sempre, com o nosso trabalho e com a nossa solidariedade.